1, 2, 1, 2, 0 Jogadaça do Guilherme Deve ter o crédito. Acabou! Agora é o bandeirão! O peito da galera! O Santos chegamos, hein? Ó, CTzinho dos moleques aqui. Toma! Hoje é a final, molequinhos! Santos e Palmeiras, final de Campeonato Paulista. Jogo da ida aqui na Vila Belmiro. Jogo da volta lá no Allianz Parque, moleque. Final. Climinha na Vila, tá surreal aqui fora. Só que eu já vou entrar porque tá faltando, ó. 20 minutos pra começar o jogo. Já estamos aqui, ó, na frente da Vila. Olha o Climinha, olha o Climinha. Só pra vocês sentirem como é que tá. Como só faltam 20 minutos pra começar o jogo, eu já vou entrar. Porque eu fiquei sabendo, eu tenho que até falar abaixo aqui. Em todas as redes sociais, o Paulistão, enfim, todo mundo divulgou que um jogador pica, um jogador fera do Santos ia entrar com o troféu aqui no Gramado. E eu sei quem é esse jogador em primeira mão pra vocês. Tem que falar abaixo aqui, ó. Senão vai dar ruim. Neymar, moleque. Menino Ney vai entrar com o troféu aqui na Vila Belmiro. Então eu tenho que correr pra pegar esse momento. Óbvio pra vocês que, mano, eu amo demais o Menino Ney. Pra quem não viu aí, eu conheci o Neymar. Fui na casa dele lá em Mangaratiba. Então, mano, é o meu maior ídolo no futebol. E hoje ele vai estar aqui mais uma vez muito perto de nós. Vai entrar com o troféu do Paulistão. E a gente, óbvio que não pode perder esse momento por nada no mundo. Então é por isso que eu já vou entrar. Não vai ter essa resenha aqui fora. Mas por uma boa causa, né? Neymar Júnior com o troféu. Ha! Entrei na hora. Eu só sei dizer que sou Santos. Sou Santos. E hoje vamos de bancada, filho. É o ingressinho aqui, ó. Visão do torcedor, ó. Uma das entradas aqui da Vila. Olha como é que tá aqui, ó. Tem vistinha aqui na moral. Pá. É. Isso aqui é o torcedor, filho. Esqueça tudo. Bora. 15 minutos. Vamos entrando, família! Vila Belmiro lotada, moleque! Conselho. Ó, menino, vem entrando com o troféu, moleque! Mulí, menino, vem entrando com o troféu! É o nome mesmo, esquece! Caraca, bonito! A maluco, mano, é o homem, rapaziada! E a foto, toma! Muito lindo, não tem como! Caraca, mano, é impossível, mano! Será que tem gente em cima do homem ou não, lá? Tem gente em cima dele ou não? Caraca, é isso aqui? Caraca, é isso aqui! Caraca, é isso aqui! Caraca, é isso aqui! Cara, conversions da cidade, é isso aqui! Caraca, é isso aqui! Vamos ganhar, Santos! Vamos ganhar, Santos! Vamos ganhar, Santos! different。 Olha o clima da Vila meu bruno, moleque! Vamos ganhar, Santos! Olha como é que está a vila, mamãe! Tá malucão! Caralho! Olha que da hora, galera! Mano, que doideira, olha lá! Caraca, mano! Olha isso, mano! Olha a peça que os caras fizeram aqui, olha lá! Toma! Você é louco, mano! Olha a vista, olha a vista, olha a vista! Olha a vista! Yes! Vai lá! Jogadores se encaminhando ali agora para o centro! É filhão! Yes! Uhul! Uhul! Vai lá! Calderão! 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 A moedinha, o Pituca ganhou, o Santos ganhou na moedinha lá, começa a final do Paulista no 2024! Hoje é a vez da torcida do Santos, apito o árbitro, rola a bola! Delegação para Hendrik, grande bola para Fláculope, saiu na cara do goleiro Flácula, João Paulo! 10 minutos de jogo! Todo jogo aqui na vila, 1 minuto 10, é uma homenagem ao Pelé, o maior da história! E a torcida canta a música dele! Música para o Pelé no minuto 10 aqui! Descantei para o Santos! Música para o Santos! Lua... Música para o Santos! Música para o Santos! E aí no segundo palco sempre entra essa bola Falta perigosíssima pro Santos agora Falta pro Santos Aí é 16 minutos de jogo e Santos muito melhor por enquanto Féria Juliano na bola Se dá pra ver melhor Mais um escandeio pro Santos Ai Joaquim Nossa Muita moda Lerner Eita! Intervalo de jogo, o Santos muito melhor no primeiro tempo, teve muito mais chance de gol. Teve, sei lá, mais de cinco escanteios com certeza no primeiro tempo. Abel tem que mexer em alguma coisa ali, o Palmeiras vai estar melhor para o segundo tempo, senão vai molhar, velho. Muito mais chance do Santos que do Palmeiras no primeiro tempo. Intervalinho, calor, sorvetinho, né, seu lado dele. Deve, vai, deve, com crédito. Boa! 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 A decisão para o Santos, jogadaça do Guilherme, jogadaça do Guilherme. Que loucura, velho, que loucura, velho, que loucura, velho. Santos 1 a 0, boteira de cabeça, 2 minutos do segundo tempo, não parei. O Santos estava melhor do meu tempo, 2 minutos, 2 a 0 a 0. O Santos, jogadaça do Guilherme, jogadaça do Guilherme. Viva o Santos! 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 Lázaro, Rony e Richard News. Ainda o Hendrick aqui. Lázaro, Rony e Richard News. Defesaça do João Paulo, velho. O Rony ficou puto, olha lá. Defesaça, João Paulo salvou o Santos. Wanderlán, cruzamento lá dentro. João Paulo! No desvio do Rony no primeiro pau. João Paulo! Ai, bateu maciado. 45, volta o Palmeiras. Vai acabar! Olha a torcida! Acabou! Agora é bandeirão! O chefe da galera! É bandeirão na vila, moleque! E o Santos saiu na frente na final do Paulistão. Santos, o Palmeiras saiu no jogo da volta. Domingo que vem lá no Arras. Quando ele virou grande campeão paulista no 2024. O Santos jogou muito, jogou muito mais do Palmeiras no jogo de hoje. O governo da volta! O Santos! 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 O Santos!